E não é novidade em Portugal. Eu acho extraordinário que a direita tenha ficado muito chocada. Vamos ver. Portugal já fez reparações históricas, por exemplo, quando reconheceu o massacre dos deuses sefraditas e fez uma lei para fazer uma reparação até no acesso à nacionalidade. Isso já aconteceu. Neste momento, numa série de países da Europa, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na França, há processos de reparação histórica que têm a ver com a história colonial destes países que estão neste momento a acontecer. Portanto, não há nenhuma novidade e é normal que Portugal também tenha estes processos. Respeitar Portugal é falarmos da nossa história toda. E falarmos da nossa história toda é também ser capazes de falar dos massacres, do que aconteceu, da violência colonial, de reconhecer, de pedir desculpas, como o Sr. Presidente da República já uma vez disse, o que não significa uma assunção de uma culpa individual. Mas assim como a Europa como um todo assume a sua responsabilidade no Holocausto, é normal que os países que tiveram uma história colonialista, uma história de abuso, uma história de opressão, uma história muito marcada por massacres, violações, reconheçam a história que tiveram. E em Portugal permanece este mito de como se nós tivéssemos sido os colonizadores bons, enquanto o resto dos outros povos europeus é que foram colonizadores maus. que é um mito que não nos ajuda a enfrentar as nossas responsabilidades, o país que fomos. E eu acho que o respeito pela nossa história é precisamente esse, contar a nossa história toda. E para conhecer, eu acho que é claro que é muito bem-lerto. E tal vez mais, eu quero dizer uma história,